A minha pira é que, pra gente, tipo, é difícil viver, tá ligado? Comer é difícil porque você tem que regirar recursos e tudo é limitado e você não é poder e tal. Mas toda essa parada da vida, ela só se dá porque a gente é um ser limitado. Mas por que a realidade tem que ser limitada? Por que a experiência da realidade tem que ser limitada? Não necessariamente, né? Por que que essa realidade é a realidade verdadeira, verdadeira? Por que que a realidade verdadeira, verdadeira é uma realidade totalmente limitada e com um monte de regras? Essa não parece ser a realidade, realidade.